Los Caipira Top Eu tentei lhe segurar Mas ela não quis ficar Tirou as costas e se foi Seu desprezo me traiu Desde quando ela partiu Tô pegando que nem boi Seu desprezo me traiu Desde quando ela partiu Tô pegando que nem boi De saudade dela De saudade dela De saudade dela Eu tô pegando é de saudade dela De saudade dela De saudade dela De saudade dela Eu tô pegando é de saudade dela Eu tentei me segurar Mas ela não quis ficar Virou as costas e se foi Seu desprezo me traiu Desde quando ela partiu Tô pegando que nem boi Seu desprezo me traiu Desde quando ela partiu Tô pegando que nem boi De saudade dela, de saudade dela, de saudade dela Eu tô pegando é de saudade dela De saudade dela, de saudade dela, de saudade dela Eu tô berrando é de saudade dela De saudade dela Eu tô berrando é de saudade dela Eu tô berrando é de saudade dela Eu tô berrando é de saudade dela